Os fiéis católicos de Xangrande participaram na noite desta quinta-feira da Missa de Lava Pés na Igreja Matriz de São José, no centro da cidade. A celebração foi presidida pelo padre de Ozenio Francisco para o local e contou também com a participação de crianças e adolescentes da paróquia. Repetindo a citação bíblica, o padre de Ozenio Francisco lavou os pés das crianças e adolescentes, assim como fez Jesus Cristo com os seus discípulos, na noite que antecede a sua prisão e a morte. A Missa do Lava Pés faz parte da Programação Católica da Semana Santa. Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida.